Policiais civis fazem operação de combate ao comércio de produtos piratas em lojas da região central de São Paulo. A nossa repórter Samara Bassos acompanha e traz todos os detalhes agora e ao vivo pra gente. Ô Samara, é uma história que se repete, não é? Principalmente nessa parte da região central de São Paulo. Os comerciantes continuam vendendo produtos piratas, a polícia faz o trabalho dela, mas eles continuam insistindo. Não sei se são os mesmos, se eles são autuados e mesmo assim continuam tentando essa prática de comércio ilegal. O que que acontece? Samara, conta pra gente. Bom dia. Oi César, bom dia pra você também. Olha, nessa operação aqui foram seis meses de investigação e hoje cedo a polícia saiu então pra cumprir 20 mandados de busca e apreensão e o alvo da polícia eram lojas e depósitos, galpões então, que vendiam e comercializavam roupas, tênis e bolsas falsificados. Esse prédio aqui, né? Esse estabelecimento onde nós estamos tem três andares e esse andar aqui onde nós estamos dá só uma olhada. Aqui, por exemplo, só tem bolsas de marcas nacionais importadas, todos os produtos aqui falsificados. São toneladas e toneladas. A polícia ainda não conseguiu nem contabilizar a quantidade, mas pra você ter uma ideia, as caixas, olha, vão até quase o teto. A prefeitura ainda está guardando, né? Colocando em sacos e pra levar esse material ainda pra avaliação, mas é muito material ainda que vai ser verificado, que foi apreendido aqui. Eu vou conversar com o doutor Roberto Monteiro, que é o delegado responsável aí por essa operação, pra ele explicar então como é que foi essa operação, né, doutor? O César fez uma pergunta, são sempre as mesmas pessoas? Como é que funciona isso? A polícia aprende e depois eles voltam pro mercado? Como é que é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Samara, bom dia, César, a todos que estão assistindo a Record TV. Na verdade, não são as mesmas pessoas, são condutas reiteradas, César, as pessoas que se reiteram aí na conduta criminosa, da pirataria e também na lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Então nós temos uma investigação da Polícia Civil de São Paulo, da Seccional Centro, 12º DP, que durou seis meses. Nós infiltramos aqui, neste prédio, dois policiais nossos e conseguimos então levantar a dinâmica de como funciona, César, aqui, essa indústria da pirataria, que prejudica a população porque compra material de péssima qualidade, origem estrangeira e marcas nacionais e também internacionais. E também prejudica o poder público que não arrecada impostos, não investe em saúde, educação e segurança e prejudica os comerciantes que estão legalmente estabelecidos aqui no centro de São Paulo, Samara. Pois é, doutor, esse material aqui está sendo todo recolhido, vai ao longo do dia ainda, essa operação, né? E qual é o destino? Isso daqui ainda vai passar por uma análise, é isso? É, Samara e César, aqui nós vamos fazer a apreensão de todos os bens, são toneladas de produtos pirateados, depois isso vai também para o IC, que é o Instituto de Criminalística, e por fim serão destruídos, porque são produtos ilegais, provenientes da prática criminosa, então serão destruídos. O que chama a atenção, César, a gente estava até aqui comentando, né doutor, é que tem produtos que tem uma falsificação muito precária, mas tem produtos, inclusive de marcas nacionais, que tem uma falsificação de qualidade. Então, realmente, as pessoas compram, se passa por um original, e às vezes, o doutor estava me explicando que é preciso que um técnico da loja, da marca, venha até aqui, vá até o Instituto de Criminalística, para reconhecer se esse produto é verdadeiro ou não. Então, realmente é um prejuízo para a sociedade, para os cofres públicos, e é um absurdo, então é um prejuízo geral. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui no Hoje em Dia. Eu agradeço, é grato para o Lebre, né César, que compra, então é sem qualidade nenhuma, e a população não deve seguir nessa linha. Um abraço, obrigado. Samara, antes de você encerrar, primeiro agradecer ao doutor Roberto, que sempre nos atende com muito carinho, parabéns por toda essa investigação, já há seis meses, que não busca apenas resgatar o produto pirateado. Como ele disse, tem lavagem de dinheiro, um patrimônio milionário, então tem muito mais por trás dessas mercadorias. O que eu não entendo, doutor Roberto, é porque a gente sabe que grande parte do público que busca esses produtos, sabem que são produtos pirateados e que tem um preço menor para poder comprar e tenta se beneficiar de alguma forma com relação a isso. Mas o que eu não consigo entender é porque a maioria dos produtos, eu entendo, vão dizer, ah, não tem segurança ou isso ou aquilo, porque eles vão para uma destruição, principalmente quando é roupa, tênis, calçado, e não vai isso para uma instituição de caridade, por exemplo, com tanta gente necessitando de doações. Por que, César, a lei não prevê essa destinação? Então, nós não podemos cumprir a lei. E segundo, porque são produtos, como eu disse, sem qualidade alguma e produtos que são copiados de marcas nacionais e internacionais. Então, isso não é possível. Infelizmente, a lei não prevê a devolução ou a entrega, a doação desses bens a terceiras pessoas ou entidades mesmo beneficentes. Então, infelizmente, o destino é destruição. E quem compra está prejudicando o poder público, que pode investir nessa área social com o dinheiro dos impostos e prejudicando a si próprio. São produtos sem qualquer qualidade e que duram muito pouco. Então, é gastar muito e economizar no início e depois perder o dinheiro no final. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, Samara. Um excelente dia para você. Como me corrigiu certa vez uma juíza jovem, juíza, me disse o seguinte, nós apenas cumprimos a lei e se está escrito na lei, a lei tem que ser cumprida. Então, nós precisamos de mudança nas leis para qualquer que seja o nosso objetivo. Obrigado, Samara.